A Evelyn Silva e todos os parceiros do Matão Solidário em frente à emissora para a entrega da moto. Olha o barulho, olha lá. É, tá aqui, Daércio, a moto lindíssima. Ah, só você, Evelyn, só você para dar um up na gente aí, viu? A gente tem que animar, afinal de contas, né, Daércio? Essa ação realmente foi um sucesso. A gente percebia que ao longo dos programas que o pessoal estava colaborando bastante com o grupo Matão Solidário e eu já estou aqui com parte das pessoas que representam também as entidades, os clubes de serviço daqui do nosso município. Aqui os representantes da Loja Maçônica, através do Lauro, o Ronald Tristão, que está representando o Lions. Também o Cido Gardini, representante do Rotary Clube Matão, representando o Rotary Clube Terra da Saudade, Denis Fernando. O pessoal da Sorema também está sendo representado pelo presidente Douglas Castro, que é representante também do Grupo Matão Solidária. Da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer de Matão, está a nossa querida Patrícia. E, lógico, ele, o ganhador, o Ney Pelegrini, que é muito conhecido de toda a comunidade. E ao meu lado, o diretor aqui da TVM Saudades FM, Jovem Pan, Júlio Marixen. E, Júlio, a gente está aqui todo mundo um pouco distante um do outro, o pessoal está no sol, né? Tem que tomar sol também nessa época, mas foi a forma de a gente representar também todas essas entidades e, principalmente, agradecer as participações da comunidade matonense, né, Júlio? Sim, com certeza, Evelyn. Nós estamos aqui fazendo essa entrega, é um marco, né? De ter conseguido, através de toda a população, de todas as entidades envolvidas, todo mundo que adquiriu o número da rifa e, principalmente, da empresa, a quem a gente queria agradecer aqui, a empresa que nos doou essa moto, tá? Até pediu para que o nome ficasse no anonimato, mas que teve essa gentileza para com a população matonense, né? Então, através desse ato grandioso, aliás, Matão é feita de pessoas e instituições grandiosas, né? E aqui é uma representação disso, né? Estamos muito felizes de poder fazer a entrega e, também, a pessoa, no caso, a empresa que nos doou, pediu para que um terço do valor arrecadado fosse destinado à Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer. Então, por conta disso, o Douglas, que também, como você bem disse, é representante da Matão Solidária, vai fazer a entrega de um cheque de R$ 13.334,00 para a Associação Paulista Feminina. E eu queria, também, deixar claro, e até a pedido do Zé Maturo, que é um dos organizadores, idealizadores do Matão Solidária, de que o Matão Solidária, ela não faz entrega em dinheiro. Essa é uma questão excepcional, porque quem nos doou a moto pediu que assim fosse feito, um terço do valor arrecadado fosse destinado a eles, tá? Mas a Matão Solidária, ela faz entrega, de acordo com a necessidade de cada entidade, de mantimentos, de medicamentos, e ela provê os gêneros, para que as entidades possam suprir as suas necessidades, né? Nesse caso específico, então, e excepcional, foi feito dessa forma. E assim está sendo feito, e também é uma felicidade muito grande para nós todos, poder fazer a entrega aqui dessa belíssima moto, a uma pessoa que teve também o seu sentimento de solidariedade, e ao nosso amigo Ney Pelegrini, que está aqui para receber a moto. Isso mesmo, Idaércio, ele está aqui ao meu lado, vou aproveitar. Pode vir para cá, Ney, por favor, por favor, vem para cá. A gente está todo mundo de máscara, está difícil para respirar aí, Ney? Consigo, na boa. Bom dia, Evelyn, bom dia a todos, né? Estou muito feliz, né? Por ganhar essa moto, uma coisa bastante legal. Mas eu acho que o intuito disso, o importante, é a gente colaborar e estar ajudando a sociedade, ajudando a população de Matão. Eu quero dar os parabéns à TVM, a todos que participaram dessa campanha, principalmente ao grupo de voluntários do Matão Solidário, né? Que muito vem se esforçando, muito vem fazendo, para que as entidades de Matão tenham realmente recursos, que realmente estão precisando bastante. A gente procura ajudar da forma do possível, né? Da forma que a gente pode, mas sempre junto com o Matão Solidário, sempre junto com o Roto, com o pessoal, tudo, ajudando da forma que a gente pode. Então, eu fico muito agradecido, quer dizer, muito contente por ganhar essa moto e dar o parabéns a todos vocês, né? Por esse trabalho maravilhoso que estão fazendo para as entidades da cidade de Matão. Que bela moto, hein, Ney? Com certeza, uma moto linda, uma moto zero, né? A gente fica muito feliz por ganhar um prêmio desse. E é o segundo que eu ganho já, né? É, sou muito feliz, realmente, agora levando mais essa moto para casa. Com toda certeza, vai levar ela lindíssima, zero quilômetro, licenciada, lembrando que está toda com a documentação corretíssima. Eu vou aproveitar também, Daércio, a gente não vai conseguir aqui conversar com todos os representantes das entidades de Matão, Mas eu vou falar aqui com o Douglas, que também é um dos responsáveis. Muito obrigada, Ney, que é um dos responsáveis pelo Grupo Matão Solidária. É também o presidente atual da Sorema. E, Douglas, muito bom dia mais uma vez. E, realmente, como a gente comentou no início, a campanha foi um sucesso e a gente percebeu o envolvimento das entidades, mas, principalmente, o envolvimento da comunidade matonense, né, Douglas? Com certeza, né? Acho que é um motivo de muita alegria para todos nós. membros de alguma instituição, de alguma associação, que nós vamos ter a certeza que esse dinheiro arrecadado vai chegar lá na última pessoa, lá, aquele necessitado, aquilo que realmente precisa, precisa do medicamento, precisa do alimento. Então, queremos parabenizar todas as associações aqui, todas as entidades. Dar o parabéns para o Zé Amaturo também, que foi um dos que deu início à empresa da TVM, o Daércio, e todos os que estão participando. E agradecer, né, que Matão, mais uma vez, mostra seu lado solidário, mostra seu lado amoroso. Então, é só motivo de alegria para todos, né? Parabéns, mais uma vez. E tá aí, Daércio. Aqui, todos os representantes das entidades. Mais uma vez, a gente agradece ao pessoal da Loja Maçônica, do Lions, do Rotary Club, do Rotary Club Terra da Saudade, da Sorema também, através do seu presidente Douglas, que é um dos representantes do Grupo Matão Solidária, a Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer daqui de Matão, e, lógico, a UNEI, que também é uma das pessoas que colaboraram e é os representantes de toda a comunidade que colaborou, principalmente com essa ação tão linda, em prol das entidades daqui do nosso município. A gente já tem aqui, então, o cheque, a qual a gente vai entregar para a Patrícia, da Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer. Estamos deixando aí registrado o valor também. Palmas, realmente, para todos vocês. Patrícia! Beleza! Palavras nos faltam, né? Para agradecer a todo o empenho da TV, da campanha Matão Solidária, e, em especial, a essa pessoa que ficou no anonimato, que Deus possa abençoá-lo grandemente, pois esse momento atípico que estamos, o mundo passa, então, está refletindo em todos, não menos em todos aqui, nas associações, que temos passado situações bem delicadas. mas, graças a Deus, existem pessoas maravilhosas que podem fazer isso, né? Trazer isso, como diz o Douglas, chegar até a ponta, né? Mais um mês aí de farmácia pago. Graças a Deus, agradecemos imensamente, né? a esse trabalho que envolveram a todos. Legal! E vocês também são muito especiais, viu? Aqui tem pessoas especiais, mas, assim como a gente tem todas essas pessoas, tem o pessoal da Associação Corrida Feminina de Combate ao Câncer, né, Daércio? Com certeza, e os demais também, vamos lá. Olha, temos o Lauro aqui, eu vou bater o papo rapidinho aqui, com também o Lauro, da Loja Maçônica, obrigada, vem pra cá, Lauro, o Lauro é bastante alto e a gente estava batendo um papo, e o Lauro aqui estava todo emocionado, porque a gente viu o fruto que é o envolvimento de toda uma comunidade, né, Lauro? Bom dia! Bom dia, bom dia, Daércio. Bom dia, Lauro. Realmente, é emocionante trabalhar para a comunidade, e importante, tá? O mais importante para nós é fazermos, estamos aqui hoje representando, mas o grupo todo é que trabalha, tá? A união da comunidade e a união de todo mundo é o que faz obras desse tipo. Muito obrigado. Legal, tem mais gente aqui, Daércio. Quer falar com todos? Sim, vamos dar uma passadinha um pouquinho com todo mundo. Lauro, aquele abraço, meu irmão. Obrigado, como sempre, né? Aliás, se eu falar com o Lauro, tinha que ter posto um banquinho aí. Você viu? Você viu como que ele é alto? Elegante também. Vem o Denis, também, que representa o Rotary Terra da Saudade. Pode vir falar com a gente também. Bom dia, Denis. Bom dia pra você. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os companheiros. Em nome do Rotary Club Terra da Saudade, gostaria de agradecer todo. Mais uma ação, parabenizar o Matão Solidária, por mais essa atitude que envolve uma comunidade. e a comunidade, automaticamente, acho que ela responde, né? Por esse ato maravilhoso. E aí, tá o que a gente tá vendo hoje, tá? Legal, legal. Muito obrigada pela sua participação. Um abraço a todos aí também, do Rotary Terra da Saudade. Aqui do Rotary Club de Matão, o nosso amigo Cido Gardini, ele que foi recentemente empossado a presidente, novamente, né, Cido? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. É, realmente, há 10 anos atrás, estive presidente do Rotary, e agora, graças a Deus, estou assumindo um novo mandato para 2021. É uma satisfação estar aqui, já como o primeiro ato da minha presidência. Espero fazer muito ainda pelos mais necessitados. E parabenizo a população de Matão, que sempre contribui, sempre ajude em todas as campanhas, em benefício dos mais necessitados. Parabéns a todos. Isso aí, Cido. Que sucesso aí na nova presidência, você sabe que a gente pode contar com a gente, Cido Gardini. Verdade. E sucesso aí, viu? E tem aqui com a gente também, que também foi empossado recentemente a presidência do Lions Clube daqui de Matão, o nosso companheiro Ronald Tristão. Bom dia, Ronald. Bom dia, Daércio. Bom dia a todos os sete aplicadores. Eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que uma atitude de uma pessoa leiga gerou tudo isso. a importância das pessoas se dispôr a ajudar as pessoas. A gente, do Lions, a gente sabe a importância do trabalho voluntário e a necessidade de muita gente. Então, isso serve de exemplo. E nós, do Lions, agradecemos a oportunidade de estar podendo ajudar e dizer que foi um grande prazer e é com grande prazer que nós fizemos esse trabalho. A gente agradece a todos. Ronald, aquele abraço. Obrigado. Obrigado, Lions, pela presença e mais uma ação. O Douglas está por aí? O Douglas? Acabamos de falar com ele aqui também. Ah, foi. Desculpa. Já foi, já foi. Já, Daércio. Da Associação, o Ney, falamos com ele também, o Lauro, o Ronald e o Cido. Acho que falamos com todos, né? Com todos. Com o Júlio também. É, agora, ele não está presente aí, mas eu quero fazer um registro aqui. Zé... Aqui, ó. Atal. Hã? O Zé. Zé Maturo. Deve estar acompanhando a gente aí. Muito obrigado aí por tudo. E por tantos outros que não estão aqui entre essas pessoas que representam os clubes que fazem parte do grupo. Todos, indistintamente. Fica aqui esse registro. E o agradecimento muito especial nesta ação, particularmente, à família que doa a moto. E vamos partir para a próxima, né, gente? A próxima já está sendo organizada. Aí vai precisar de todo mundo outra vez. A luta não acabou, né? É verdade. Mas por esta luta que a gente acaba de entregar a todas as entidades de quem não se poderia esperar outra coisa, entidades operativas que nós temos aqui, clubes, serviços, tudo. Muitíssimo obrigado. Fazer um registro aqui do Ciesp, também lá com o Alex Antônio Osso, que não está aí entre os nossos convidados, mas é um grupo, é uma entidade que também faz parte do grupo. Bom, todas aí, se alguma não foi lembrada, desculpe. E muito obrigado a vocês todos. Esse foi um dia, é um dia triste na nossa história, uma manhã triste, mas que teve esse alento no momento de mostrar que apesar dessas perdas irreparáveis e que consternam tanto a nossa população, a vida vai continuar. E é acreditando na vida que continua, que todos vocês trabalharam. E é acreditando na vida que continua, que a gente vai para a próxima etapa do Matão Solidária, contando com a participação da comunidade, sobretudo, animada por todos vocês, das entidades aí que estão presentes aí no nosso grupo. Bom dia e muito obrigado, se Matão permitir, em nome da população matonense, a essas entidades e clubes de serviços que nós temos aqui, maravilhosas. Eu sei que outras cidades têm, não quero desmerecer ninguém, mas a Matão aqui, o voluntariado aqui de Matão é muito forte e se revelou ainda mais nesse momento tão triste que nós estamos vivendo. Grande abraço, bom dia a todos. Bom dia, bom dia.